Música Um projeto de lei aprovado ontem pela Câmara Legislativa vai isentar o pagamento do IPVA 2012 no primeiro ano do veículo. A proposta se aplica à venda de carros a zero quilômetro com o emplacamento em Brasília e entra em vigor com a aprovação do governador do Distrito Federal. Música Música